Olá, neste Quiz de Conhecimentos Gerais, você terá 17 perguntas de nível difícil. Para mais conteúdos que promovem o conhecimento, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Qual destas regiões foi uma antiga colônia de Portugal? Gibraltar. Macau. Seychelles. Erzegovina. Resposta correta. Macau. Macau. Situa-se numa península no estuário delta do Rio das Pérolas, no sudeste da China, e foi uma colônia portuguesa, desde 1557 até 1999. Pergunta 2. Quais partículas são responsáveis pela transmissão de dados em um cabo de fibra óptica? Fótons. Elétrons. Positrons. Gravitons. Resposta correta. Fótons. Desde que foram desenvolvidas, as fibras ópticas representaram uma revolução na forma de transmitir informações, pois a transferência de dados ocorre na forma de partículas de luz ou fótons que pulsam por meio de um cabo fino e flexível. Pergunta 3. Qual cerimônia é considerada o Prêmio Nobel da Arquitetura? Prêmio Politzer. Prêmio Pessoa. Prêmio Bancroft. Prêmio Pritzker. Resposta correta. Prêmio Pritzker. O Prêmio Pritzker é concedido anualmente para homenagear um ou mais arquitetos vivos, cujo trabalho demonstra uma combinação de qualidades, como talento, visão e compromisso. Considerado o Prêmio Nobel da Arquitetura, o Prêmio Pritzker é a maior condecoração que um arquiteto pode receber. Pergunta 4. Qual é a disciplina dedicada ao estudo de jogos? Estratigrafia. Malacologia. Ludologia. Tricologia. Resposta correta. Ludologia. A ludologia é a esfera de conhecimento que abrange tudo o que diz respeito a jogos, a partir da união de diferentes disciplinas, ou ciências que permitem explicar, o impacto que esse tipo de hobby tem no nível cultural da sociedade. Pergunta 5. Em que ano, Charles Darwin publicou a obra científica intitulada, A Origem das Espécies? Resposta correta. 1859. A Origem das Espécies é uma obra de literatura científica escrita por Charles Darwin, Darwin, que é considerada a base da biologia evolutiva. Publicado em 1859, ele introduziu a teoria científica de que as formas de vida evoluem ao longo das gerações, por meio de um processo de seleção natural. Pergunta 6. Localizado entre a Tanzânia e o Quênia, o Seringhete é um famoso Lago Deserto Volcão Parque Nacional Resposta correta. Parque Nacional O Seringhete é o parque nacional mais antigo e mais popular da Tanzânia. Sua nomenclatura vem da língua maçai e significa planície infinita, um nome totalmente apropriado, para uma área de quase 15 mil quilômetros quadrados, de savana. Pergunta 7. Qual membrana, reveste a parte interna da cavidade abdominal? Peritônio Meninge Pericárdio Pleura Resposta correta, peritônio O peritônio é a maior membrana do corpo, está presente na cavidade abdominal, e envolve os órgãos internos, como estômago, intestinos, fígado, dentre outros. Sua função é de sustentação destas estruturas, e ajuda a diminuir o atrito entre elas, além de armazenar gordura. Pergunta 8. De acordo com a mitologia grega, o personagem chamado Kiron, era um Gigante Centauro Sátiro Ciclope Resposta correta, Centauro Kiron, era um centauro, filho do deus Cronos e da ninfa, Filira Cronos, havia se transformado num cavalo para se aproximar da ninfa, e por isso o fruto deste relacionamento nasceu como centauro, tendo a metade do corpo na forma humana, e metade na forma de um cavalo. Pergunta 9. Qual dessas palavras é um substantivo epiceno? Peixe Leão Corso Pavão Resposta correta, Peixe O substantivo epiceno, é um tipo de substantivo uniforme, que possui somente uma palavra para os dois gêneros, masculino e feminino. Eles estão relacionados com os animais, sendo diferenciados pelas palavras, macho ou fêmea. Pergunta 10. Qual é a altura aproximada, da Grande Pirâmide de Gizé? 50 metros 80 metros 140 metros 220 metros Resposta correta, 140 metros A Pirâmide de Kelps, também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé, é considerada a maior e mais pesada obra já construída pelo homem. Com cerca de 140 metros de altura, sustentados por 2,3 milhões de rochas, de mais de duas toneladas cada, ainda não se sabe quais foram as reais condições que possibilitaram sua construção. Pergunta 11. Em 2008, a cantora norte-americana Beyoncé, casou-se com qual rapper? Kanye West Jay-Z Lil Wayne Snoop Dogg Resposta correta, Jay-Z Os astros, se casaram em segredo, em abril de 2008, após 6 anos de namoro. A cerimônia aconteceu no estado de Nova York, e teve apenas 40 convidados. Pergunta 12. Qual foi a primeira sonda espacial, a orbitar Júpiter? Galileu Juno Ulisses Akatsuki Resposta correta, Galileu A sonda Galileu, foi lançada no dia 18 de outubro de 1989. No dia 7 de dezembro de 1995, após 6 anos de viagem, Galileu chegou a Júpiter, e deu 35 voltas em torno do gigante gasoso, tornando-se, o primeiro satélite artificial, a orbitar o maior planeta do nosso sistema solar. Pergunta 13. Qual o santo patrono da Inglaterra? Santo Antônio São Patrício Santo Expedito São Jorge Resposta correta, São Jorge Escolhido como patrono da Inglaterra, São Jorge foi um mártir que sofreu em Dióspolis, na Palestina, provavelmente antes do tempo de Constantino, não havendo conhecimento de uma data exata do seu nascimento ou morte. Conhecido como Santo Guerreiro, seu dia é celebrado em 23 de abril. Pergunta 14. O mar de Belfort, constitui parte de qual oceano? Glacial Ártico, Índico, Pacífico, Glacial Antártico. O mar de Belfort faz parte do Oceano Ártico e cobre uma área de aproximadamente 450 mil quilômetros quadrados, permanecendo congelado na maior parte do ano. A área, foi nomeada em homenagem ao hidrógrafo irlandês, Francis Belfort, criador da escala usada para medir a velocidade do vento no mar. Pergunta 15. Um baralho comum completo, possui quantas cartas? Resposta correta, 52. O baralho, é um conjunto de cartas que são utilizadas em jogos variados, de acordo com a preferência dos jogadores. Normalmente, o baralho possui 52 cartas, distribuídas em 4 grupos chamados de naipes, os quais possuem 13 cartas, de valores numéricos diferentes. Pergunta 16. As peras, e as maçãs, pertencem à mesma família das. Azeitonas. Rosas. Batatas. Bananas. Resposta correta, rosas. Rosácea, é uma família botânica com um grande número de espécies. O grupo inclui mais de 110 gêneros e 2 mil espécies, que abrangem plantas ornamentais, como as rosas, e frutíferas, como a maçã, e a pera. Pergunta 17. Qual capital africana foi nomeada em homenagem a um presidente norte-americano? Freetown. Vinduque. Monróvia. Port Louis. Resposta correta, Monróvia. Monróvia, é a capital e a maior cidade da Libéria, um pequeno país, localizado na África Ocidental. Fundada em 1822, Monróvia, é nomeada em honra do ex-presidente estadunidense, James Monroe, um proeminente defensor da colonização da Libéria. Pergunta bônus. Qual gás muda o timbre da nossa voz, após inalado? Azoto. Hidrogênio. Hélio. Ozônio. Se você souber a resposta, deixa nos comentários. Nosso quiz, de conhecimentos gerais difícil, com 17 perguntas, chegou ao fim. Para mais vídeos como este, clique em gostei, e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir, e até o próximo, novo quiz. Tchau. Tchau.